Líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Capos Gilberto Silva, disse que a bancada de João vai cair na casa de deputados de pessoa, vai ser reduzida. Se o governador puxa o partido para ele, que vai ser apoiado, se possível for essa conjuntura, obviamente iremos perder três parlamentares da nossa oposição. Mas vejam só o que eu estou falando aqui e guardem essa entrevista. Depois de São João, próximo das convenções, o governador vai ficar desfavorável aqui na Assembleia, porque todo mundo vai correr dele. Se esses três parlamentares forem, é por conta de imposição do partido e não é vontade própria deles. Tenho certeza absoluta da doutora Jane, porque ela não quer ser da base do governador. Mas é questão partidária e a gente tem que respeitar. Aí cada partido responde pelos seus filiados. Eu respondo pela oposição, sou do PL, mas respondo pela oposição e tenho que respeitar todas as opiniões. Por quê? Porque eu sou líder da oposição e a nossa oposição tem três precandados a governador. Eu não posso favorecer o meu precandado, eu tenho que respeitar as opiniões de todos. E agora a oposição vai ser mais dividida ainda, mas tudo bem, vamos para frente e vamos observar o que vai acontecer.